Boa noite, produtor rural de São Sebastião do Paraíso e região. Começando mais um Hectare TV, onde você acompanha informações, produtos, serviços e tecnologias que envolvam o agronegócio. Hoje nós vamos falar sobre a colheita do café. Eu vou receber aqui o engenheiro agrônomo Guilherme Rosa, que já está aqui nos nossos estúdios. Também vamos saber as cotações do café, a rouba do boi, vamos falar da soja e as notícias, as principais notícias que rolou durante a semana para você, produtor rural. Bom, quero começar o nosso programa já batendo esse papo sobre colheita do café. Está aqui comigo então Guilherme Rosa, engenheiro agrônomo e também especialista em café e cultura. Ele é consultor em café e cultura. Boa noite, Guilherme. É um prazer recebê-lo aqui no Hectare TV para a gente bater esse papo sobre a colheita do café. Boa noite, Paula. Eu que agradeço a oportunidade por ter uma notícia aqui sobre o início da colheita, essa fase tão importante para a nossa cultura, a principal cultura aqui do nosso município, da nossa região. É, a gente fica muito feliz que, como você disse, a nossa principal cultura e a gente sempre trazer informações para o nosso produtor é muito importante para a gente, para nós aqui do Hectare TV. Guilherme, eu queria começar perguntando para você, como que está a expectativa, né? Alguns produtores já iniciaram a colheita, mas outros estão iniciando agora. Como está a expectativa para essa safra 2021? Olha, a expectativa é muito grande, como sempre. Esse ano ainda maior em função da seca que nós tivemos ano passado, isso acabou prejudicando a produtividade. Então, além da bienalidade que já era esperada, ou seja, esse ano é um ano de bienalidade negativa, um ano de safra mais baixa, naturalmente, porque ano passado foi um ano de safra cheia. Então, esse ano já se esperava uma colheita menor, cerca de 20% menor. Porém, com a intensificação da seca ano passado, que foi muito longa e muito severa, a tendência é que esse ano a colheita caia, além do que já era esperado em função da bienalidade. Então, a expectativa realmente é de uma safra menor do que já seria normalmente em função da baixa bienalidade. Guilherme, eu sei que você e sua equipe está sempre aí com o homem do campo, né? Todos os dias aí nas lavouras. Eu queria que você falasse um pouquinho antes, né? De iniciar aí a colheita. Tiveram algum insumo, algum tipo de limpeza diferenciada? Quais os tipos de cuidado vocês tiveram que ter com as lavouras de café, sabendo que vai ter aí um ano de bienalidade negativa? Olha, independente, Paula, de ser um ano de safra alta ou safra baixa, a gente tem que ter os mesmos cuidados, né? Em função de ser uma planta perene, a gente está sempre construindo a planta para os anos vindouros. Ou seja, eu estou trabalhando hoje não só com a colheita 2021, mas já também preparando a planta para a colheita 2022, que a florada vai ser no final desse ano. Então, uma coisa importantíssima, né? Uma boa nutrição, uma adubação equilibrada, isso é fundamental sempre. Todos os nutrientes precisam ser fornecidos para a planta, para que ela possa ter um bom desenvolvimento do fruto e também da parte aérea, dos ramos que serão responsáveis pela próxima safra, além dos frutos desta safra. No tocante à estrutura de pós-colheita, é muito importante a limpeza, né? A limpeza, uma boa limpeza de todos os lugares por onde o café vai passar e vai ser armazenado. Porque o café é um alimento, a gente não pode se esquecer disso, né? Ele é um alimento e, como tal, a gente precisa tratá-lo. Apesar que a fazenda é uma indústria a céu aberto, né? Então, a gente tem uma série de influências, como, por exemplo, essa chuva dessa noite passada, né? Que acaba molhando um pouco o café no terreiro. Mas todos os cuidados têm que ser objetivando sempre você ter um produto de altíssima qualidade e livre de impurezas e de micro-organismos. Bom, a gente está falando aí do café. Eu acho que uma coisa muito importante também é os produtores acompanharem as cotações, né? Para vocês também, como engenheiro agrônomo, para toda a sua equipe, é importante essa informação também chegar ao produtor, né? Das cotações. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, com a capacidade que a internet proporcionou, os smartphones, então o produtor hoje está muito bem informado, né? Vocês do Equitare, da Líder, estão sempre trazendo essa informação também para nós. E, sem dúvida, o produtor hoje, ele tem muita facilidade de acesso à informação, né? E, como toda commodity, o preço do café não é diferente, ele oscila muito. O produtor, ele tem que estar antenado para poder não só pegar os melhores momentos de comercialização da sua safra física, ou seja, aquela que ele já colheu, que já está nos galpões, nesse caso do ano passado, né? Mas também para conseguir fazer, eventualmente, travas para já segurar um bom preço para as safras futuras. Seja de 2021, que ele ainda está começando a colher, bem como 22 e até mesmo 23, algumas empresas já estão fazendo também essas travas. É isso aí, informação sempre positiva do produtor. E falando nas cotações, eu quero trazer para vocês a cotação do café dessa sexta-feira e compará-la aí com a da semana passada. Então, vamos ver aí os números dessa semana. Então, o café tipo 6, olha só, a semana passada, R$ 846,16 e hoje fechou em R$ 837,57. Café tipo 6, então, o café em Nova York também, olha, nós tivemos, então, R$ 846,15 semana passada e hoje R$ 837,57. Tivemos uma queda aí. Vamos à cotação do dólar, né? Que na semana passada fechamos em R$ 5,05 e hoje, nessa sexta-feira, R$ 5,12. E a importância aí dessas informações para o produtor, né? Nós sabemos, então, como você disse, o produtor, ele sempre está ali com o seu celular, né? Com o seu tablet e também, como você disse, a previsão do tempo. Olha só, nós temos aí a previsão para amanhã, né? A mínima, então, de 13 graus e a máxima de 20. No domingo, para você que acompanha a nossa reprise aí, às 8 da manhã, está a mínima de 12 graus e a máxima de 19. E na segunda-feira, 13 graus a mínima e a máxima de 20 graus. E não chove. Bom, essa chuvinha pegou aí, a gente surpresa, uma chuvinha boa, mas, infelizmente, tudo tem seu lado bom e ruim. Como você disse, molhou o café aí em alguns terreiros, né? E o produtor tem que ficar preocupado com essa chuvinha, Guilherme, né? Olha, como você mesma falou, a chuva na colheita, ela tem um aspecto negativo, mas essa chuva, ela foi muito mais positiva do que negativa. Esse ano, infelizmente, as chuvas também cessaram cedo. O volume de chuva foi um dos menores nos últimos anos, já visto que o governo até já emitiu um comunicado aí de uma potencial problema, uma crise hídrica, né? Até o final do ano. Então, isso afeta muito a agricultura como um todo e com o café não é diferente. Então, os solos já estavam muito secos para essa época do ano, porque a chuva havia cessado muito cedo. Então, para as plantas, foi muito boa essa chuva, foi muito boa. Nós tivemos relatos de muitas regiões com 25 milímetros, algumas chegando até a 45 milímetros, o que é excelente para recuperar um pouco a umidade do solo, né? Então, a planta tem condição agora de continuar esse final do outono e início do inverno aqui numa condição mais favorável, porque já tinha algumas lavouras, principalmente os solos mais arenosos, que já estavam começando a sentir a seca. Então, isso para a planta é ótimo. Agora, para o café que está no terreiro, sem dúvida, você dá uma condição para a proliferação de micro-organismos indesejáveis. Então, o cuidado no terreiro, após uma chuva, tem que ser redobrado, né? Uma movimentação frequente desse café até que ele seque e que consiga também secar o solo do terreiro, o chão do terreiro, o mais rápido possível para poder voltar à seca normal. Mas, eu digo que é muito mais positivo o balanço dessa chuva do que negativo em função de restabelecer um pouco a umidade que estava muito baixa. Eu ia até falar agora dessa parte do pós-colheita, né? Da importância também da secagem, do armazenamento, de prestar atenção também na umidade. Os produtores terão que ter alguma forma diferenciada este ano? Porque a gente vê que o café, como a gente disse aqui anteriormente, ele não está muito bonito esse ano. Tem algumas lavouras que, graças a Deus, ali na região de Itamugi, eu soube que tem umas lavouras bem bonitas, mas tem algumas fazendas que, infelizmente, o café não anda tão bonito, né, esse ano. Na secagem, tem algo diferenciado que possa ajudar nesse ano, Guilherme? Olha, as recomendações, elas não são diferentes para um ano de safra menor do que para um ano de safra maior, né? As recomendações são as mesmas. E quais são as mais importantes? Em primeiro lugar, a gente tem que tirar rapidamente a água do café até a meia seca. Quando o café cereja vem do campo, ele está com mais ou menos 65%, 70% de umidade. A umidade é muito alta. Então, se a gente não tirar rapidamente essa água, a proliferação de micro-organismos indesejáveis, que diminuem a qualidade da bebida, ela é muito rápida. Então, a secagem rápida requer camadas mais finas no terreiro e um revolvimento constante. Passado isso, após a meia seca, quando o café já começa a fazer barulho, quando você sacode ele, o café vai estar mais ou menos com 30% de umidade, a partir desse momento, a seca tem que ser lenta. É o inverso. Aí você me pergunta por quê. Porque, da meia seca para frente, a possibilidade de acontecer problema com o micro-organismo é mínima, porque a umidade já não está tão elevada mais. Porém, você não deve esquentar o café. Seja no terreiro, deixar ele esquentar demais, porque eu falo esquentar acima de 40 graus Celsius. Porque, acima de 40 graus, você também começa a perder a qualidade. Então, seja no terreiro, seja no secador, você tem que trabalhar sempre de maneira a evitar que ele, depois da meia seca, esquente demais. E como você faz isso? Trabalhando no secador com pouco fogo e no terreiro, após a meia seca, com leiras mais grossas. Então, o processo, ele... Começa do injeito. Começa fino, ele tem que começar fino e tem que acabar grosso a leira de café. Para que no início você tenha secagem rápida e no final você tenha secagem lenta. sem excesso de temperatura. Mas no terreiro, sim. No terreiro, num dia de sol quente, principalmente depois de junho, julho, agosto, para frente, num dia de sol quente, o sol, o café no terreiro pode chegar a 50 graus Celsius. Só com a temperatura do sol. Só com o calor do sol. Então, é um cuidado que tem que se tomar para evitar que o café esquente demais no terreiro após a meia seca. Antes da meia seca, é desejável que ele esquente bastante, porque ele tem muita água e ele não perde a qualidade, não por excesso de calor. Que bacana. A gente tem falado bastante aqui sobre o café também, né? O pessoal que está começando aí, iniciando a colheita. E a gente tem falado também da secagem, que é um momento que o produtor tem que tomar muito cuidado, até mesmo porque o pessoal que não sabe mexer muito bem nas máquinas, ficam aí, geralmente, a noite toda, né? Trabalhando. É um momento que tem que se ter muito cuidado. Mas eu queria falar mais do padrão, um pouco, dos grãos. Por que você acha que não está tendo esse padrão, esse ano, dos grãos? A gente tem visto aí, como eu disse anteriormente, na região de Itamugi, eu vi algumas lavouras bem bonitas, recebi umas fotos. Quero até agradecer ao pessoal que me mandou as fotos. E por que não está esse padrão tão bonito esse ano, né? Tem algum motivo aí especial? Não, veja bem. Você está se referindo à lavoura ou ao fruto? Ao fruto. Ao fruto. O que acontece esse ano é que, em função das poucas chuvas, as chuvas demoraram a começar, já foram começar bem no final de outubro, e cessaram mais cedo. A partir de março, a gente já teve muito pouca chuva. Então, as plantas tiveram pouco tempo para conseguir suprir a necessidade dos frutos em termos de carboidratos e tudo aquilo que faz o grão crescer. Então, o que a gente percebe é que esse ano, aparentemente, e os primeiros produtores que já colheram vem nos falando isso, é que, aparentemente, vai ser um ano de café mais miúdo. Não vai ser um ano de um café graúdo, não. E isso já era de se esperar. Em função desse clima seco, a planta fica com a sua fisiologia prejudicada. E, consequentemente, isso prejudica o crescimento dos grãos. É isso aí. Você acha que, pessoal, aqui em Paraíso, a gente tem acompanhado, mas você que está sempre na região, você e toda a sua equipe, você acha que o produtor está um pouco mais cuidadoso, um pouco mais preocupado com cafés de qualidade? Sem dúvida. Eu acho que a qualidade, eu acho que o produtor brasileiro, ele está atingindo um nível de excelência e, a cada ano que passa, ele vem melhorando. Não só na questão da qualidade, como na produtividade também. Haja visto que, quando você olha as médias de produtividade brasileiras, elas não pararam de crescer nos últimos 20, 25 anos. Então, vem crescendo constantemente a produtividade do café no Brasil. Agora, com relação à qualidade, sem dúvida, o produtor também tem despertado muito para a questão da qualidade. E, a cada ano, novos processos são incorporados. Há 15, 20 anos atrás, começou-se o cereja descascado, agora, nos últimos anos, o pessoal tem experimentado fermentações, diferentes tipos de fermentações do café. Enfim, o Brasil é conhecido como a pátria dos cafés, né? Porque, na verdade, há quem diga que, no Brasil, você acha qualquer tipo de café que você quiser. É interessante isso. Bom, falando, dando essas informações sobre a colheita do café, eu quero falar um pouquinho mais de cotações também. Não só do café, mas nós trazemos também para você outros números, que é a soja, o milho, o boi gordo. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas informações para vocês, produtores. Olha só, a roupa do boi, na sexta-feira passada, fechou em R$ 307,90. E hoje, nessa sexta-feira, R$ 317,35, subindo aí R$ 9,45. Nós também vamos falar agora sobre o milho futuro. Olha só, o milho, R$ 95,30 na semana passada, e hoje, nessa sexta-feira, em R$ 92,40. Uma queda, então, de R$ 2,90. Nós vamos também falar da soja, né? Futura, R$ 176,22 na semana passada, e hoje R$ 170,30, uma queda aí essa semana. Então, esses números são importantes para você, produtora, acompanhar aqui conosco. E eu quero também agora, Guilherme, ver até junto com você algumas notícias, as principais notícias da semana, porque também se falou do café. Então, nós vamos acompanhar as notícias dessa semana. Olha só, o consumo mundial de café aumenta 1,9% e atinge um volume de 177,58 milhões de sacas. Queria que você comentasse um pouquinho essa notícia aí dessa semana. Essa notícia é formidável. A Organização Internacional do Café soltou essa notícia essa semana, e ela é muito boa para todos nós que trabalhamos no agronegócio café. Com o início da pandemia, se esperava que o consumo, no ano de 2020, fosse cair. Porque muitas cafeterias foram fechadas ao redor do mundo inteiro, restaurantes, bares. Ou seja, o consumo fora de casa, ele diminuiu muito. Porém, houve um crescimento vertiginoso do consumo dentro de casa. Então, já se sabia alguns meses atrás que o consumo não havia caído. Que o consumo estava estável ou teria crescido muito pouco. E agora, essa última notícia da Organização Internacional do Café, OIC, ela vem nos trazer nos trazer um futuro muito mais... Uma expectativa melhor quanto ao futuro. Porque o consumo não caiu, nem se manteve. Ele cresceu, mesmo com todos os bares e cafeterias fechados. Então, isso é fantástico. Ou seja, o consumo dentro de casa substituindo o consumo fora de casa. As pessoas levaram as suas marcas de café, as cafeteiras, etc., para dentro de casa. E continuaram consumindo como antes. E uma coisa bacana da gente comentar também, que eu achei uma grande novidade, o pessoal ficando em casa devido à pandemia, tomando mais café e também utilizando o café para novas receitas. O café, mesmo dentro de casa, antes você via nas cafeterias, bolos, outras receitas usando café. E hoje a gente percebe que o pessoal está trazendo isso para dentro de casa também. Não é só o cafezinho, tomar o cafezinho, é colocar isso no bolo, em várias receitas. Isso é muito legal, principalmente para nós, que somos aí do agronegócio. Então, esse aumento foi também não só na bebida, mas no consumo de quitandas, vamos dizer assim, como o pessoal gosta de dizer. E uma coisa que também cresce muito, principalmente entre os jovens, são as bebidas à base de café, né? Exato. Então, diferentes shakes, frappés, que é uma coisa muito forte nas cafeterias, que são bebidas direcionadas aos jovens, né? Com misturas de leite, chocolate, café e assim, milhares de tipos de bebidas. Isso aí, vamos aproveitar esses cafés deliciosos aí, né? E essas várias receitas. Vamos para mais uma notícia, então, que rolou durante a semana. Olha só, então, a agropecuária cresceu tanto que não cabe no modelo de crédito rural que nós temos aí no Brasil. Isso é uma notícia muito boa também, né? Está crescendo bastante. E você que quer acompanhar, né? Todas essas notícias e também saber um pouco mais sobre o crédito rural, você pode baixar aí no seu celular o hectare, onde você acompanha todas as notícias e também você fica sabendo melhor sobre o crédito rural. Para você, produtor que precisa aí desse crédito, baixe, então, o hectare no seu celular, né? Em todas as plataformas aí, você consegue baixar e saber mais informações e também utilizar aí o crédito rural. Então, vamos para mais uma notícia também sobre o café. Olha só, a safra de café tem crescimento aí de 4,3%. A área a ser colhida tem a redução de 3,4% no ano e teve esse crescimento então de 4,3%. Essa notícia aí, Guilherme, o que você acha dessa notícia dessa semana? Dá para acreditar? Essa notícia eu não acompanhei. Essa precisa ver qual é a fonte dela, porque pelo contrário, né? A fonte agrolink.com.br foi no dia 10, então dessa semana, mas a gente vai acompanhando o crescimento no dia a dia, vamos saber se esse crescimento realmente vai acontecer. Guilherme, eu quero falar um pouquinho agora, né? Da sua equipe, eu sei que você tem uma equipe muito bacana, né? Vocês trabalham muito o ano todo, principalmente agora, né? Nessa época de colheita. Fala um pouquinho da importância desse acompanhamento, porque muitos produtores acham, hoje, claro, o produtor sabe dessa importância, mas ainda tem alguns que precisam saber que o acompanhamento de vocês tem que ser o ano todo, né? Isso faz a diferença até na hora da safra, né? Esse acompanhamento de vocês. Fala um pouquinho do trabalho que vocês fazem durante todo o ano. Olha, Paula, o trabalho realmente não para, né? Uma coisa que é interessante, há 15 anos atrás, quando eu cheguei a Paraíso, essa época de colheita era uma época bem tranquila para a gente, porque a colheita era muito manual ainda naquela época, tinham poucas máquinas, então o produtor demandava muito menos a gente nessa época de colheita. Agora, ao contrário, a gente é muito demandado nessa época, às vezes até mais do que na época da adubação e dos tratos culturais, do manejo da lavoura. porque com as máquinas, a necessidade de estar se acompanhando uma regulagem de máquina, uma passada de colhedora, velocidade, vibração da máquina, agressão nas plantas, então tudo isso aumentou uma necessidade de acompanhamento e não só também isso, mas com relação também à qualidade e à pós-colheita, alguns processos cada vez mais delicados, a gente tem cada vez mais sido requisitado. Uma outra coisa também interessante é que já existem profissionais hoje que trabalham especificamente a pós-colheita, focados só na qualidade. Agora, como você mesma falou, o processo não tem fim. O interessante, o bonito da agricultura é que o ciclo termina um e já está começando o outro, então nesse momento nós estamos preocupados com a colheita que está rodando aí, mas ao mesmo tempo nós estamos fazendo os planos já de adubação para a safra que vem, porque muitos produtores já estão comprando fertilizantes. Então é um trabalho que não tem fim, termina uma safra, a outra já está rodando. Há já visto que cada ano que passa os produtores antecipam mais a compra dos insumos. Isso é muito interessante. eu tenho percebido que antigamente compravam insumos em setembro, outubro, há 15, 10, 15 anos atrás. Hoje, muita gente já está comprando em junho, maio, junho, julho, porque o pessoal acompanha o preço e vê as oportunidades, as oportunidades de compra conforme o café sobe e o preço do adubo cai. Eles já estão antecipando para pegar melhores relações de troca entre café e fertilizante, por exemplo. Exatamente. Você falou da colheita com as máquinas. Eu queria para o pessoal que está em casa que não conhece a colheita com máquinas, como que o produtor define aí quando será manual e quando será com máquina? Tem aquele momento da decisão? Como que ele vai definir ali? Porque às vezes nem todo produtor pode utilizar o maquinário que a gente sabe que é um pouco mais caro, os pequenos produtores, mas muitos aqui em São Sebastião do Paraíso aprenderam que também essa mão de obra pode ser até dividida em algumas fazendas. Como que ele define essa colheita? Olha, a colheita mecanizada a gente só não recomenda ela para lavouras novas, lavouras de primeira safra, eventualmente de segunda safra também não. Existem máquinas que colhem? Existem. Porém, a gente percebe que o dano a injúria às plantas às vezes não compensa a colheita mecânica em plantas muito novas. Então, a gente prefere, principalmente na primeira safra, fazer a colheita manual em função de que você tendo uma boa turma ela preserva mais a planta para os próximos anos. Agora, a partir da segunda ou terceira safra, a colheita pode ser totalmente mecanizada. Inclusive, muitas fazendas, principalmente aquelas que têm máquina própria, já se utilizam de duas passadas da colhedora para poder tirar a maior parte do café e evitar o repasse, porque o repasse manual é bastante caro, porque é aquele café que fica no pé depois da primeira passada. Então, você tem como fazer duas passadas se você tiver disponibilidade de máquina. E hoje, existem dezenas de empresas e produtores que prestam serviço. associações que compraram máquinas em conjunto, grupos de produtores. Então, esse gargalo hoje está bem resolvido. Eu acho que tem uma oferta muito grande de máquinas, boas máquinas, bons profissionais. Então, isso ajudou a viabilizar também a cafeicultura na nossa região, que, graças a Deus, é uma região que tem uma topografia muito interessante, que é essa topografia suavemente ondulada que permite muito bem a mecanização. Que bom. Nós falamos aqui na semana passada até com o João da Imater. Nós falamos sobre os cuidados na lavoura até mesmo com as pessoas que vão trabalhar agora devido ao Covid-19. A gente tem que ter um cuidado especial com as pessoas que vão trabalhar nessas lavouras. Lembrando, mais uma vez, que tem uma cartilha na Imater para você, produtor rural, com os cuidados, com seus trabalhadores, com o transporte, que você pode acompanhar e você pode retirar também na Imater essa cartilha. Guilherme, vocês tiveram que ter algum cuidado especial nas visitas, nas fazendas, para fazer o acompanhamento de vocês? Inclusive, até quero destacar que nós estamos aqui sem máscara, mas nós estamos com distanciamento e também nós testamos aí negativo, graças a Deus. Mas, vocês tiveram que fazer algum tipo de cuidado diferenciado nas visitas? Olha, os cuidados que a gente tem são os mesmos aqui na cidade, a máscara, o uso da máscara, o uso do álcool gel, evitando aglomerações, eventualmente, quando a gente tem feito algum treinamento com as equipes das fazendas, a gente tem feito em locais abertos, não estamos fazendo esses treinamentos em salas fechadas, ou então em galpões grandes, bem ventilados, que esse eu acho que é o principal problema realmente é a aglomeração e a gente tem evitado esse tipo de coisa. Agora, a visita às lavouras, como ela é sempre a céu aberto, então o risco de contaminação é muito pequeno. O maior cuidado mesmo é quando a gente vai ao escritório da fazenda ou quando a gente vai fazer algum treinamento com as equipes das fazendas. E aí sim, álcool gel, máscara e distanciamento. Queria que você deixasse um recado aí para o nosso produtor rural, que vai iniciar essa colheita agora, que está esperançoso que esse ano consiga uma boa colheita. Queria que você deixasse um recado aí. Também agradecer a você a disponibilidade de sempre, você e sua equipe que está sempre com a gente aí quando nós solicitamos informações e a visita de vocês. eu acho que a primeira coisa é pedir as bênçãos de Deus para essa colheita que se inicia. É a colheita dos frutos do nosso trabalho, é uma época abençoada, é uma época também que eu acho que esse ano, ao contrário dos anos anteriores, o café deve se manter em preços elevados durante a colheita. Normalmente, essa época o preço cai, esse ano foi o contrário, ele tem subido porque até uma coisa importante que eu não falei, eu acredito que esse ano vai faltar café fino para exportação. Vai ter uma procura muito grande para que os exportadores possam cumprir os seus contratos, que já estão feitos já há meses, até alguns a mais de anos atrás. não vai ser muito fácil conseguir todo o volume de café que o Brasil vinha exportando nos últimos anos. O Brasil, nos últimos anos, nos últimos dois anos, exportou mais de 40 milhões de sacas de café. É uma enormidade. Então, esse ano vai ser difícil o mercado conseguir suprir todo esse café. O Brasil, eu acho, dificilmente vai conseguir repetir essa marca de, se não me engano, 43 milhões de sacas que exportou ano passado. em torno disso. Então, vai ser um ano de grande procura e eu acho que o produtor tem que saber valorizar o seu produto, mas também não pode sentar em cima do café achando que o café vai subir indefinidamente. E outra coisa que eu também acho é que o produtor tem que escalonar as vendas dos próximos anos. Por quê? Começar já a vender em alguns momentos quando ele achar favoráveis, começar a vender um pouco da safra 2022, da safra 2023, porque a gente sabe que ano que vem é um ano de safra muito alta. Ano que vem, ao contrário desse ano, vai ser um ano que quase todas as lavouras vão estar no ciclo de alta e as lavouras estão relativamente descansadas porque esse ano elas estão produzindo menos. Então, vai ser um ano de safra muito alta. Então, a gente tem que se prevenir. Os preços atuais, eles são remuneradores. A gente faz conta, a gente vê que, com esse preço, o produtor consegue uma excelente remuneração. Então, trabalhar um pouco com o mercado futuro, venda termo para entregar no ano que vem, em 2022, 2023, eu acho que é uma estratégia que tem que ser usada em uma parte da sua produção para segurar aquele preço. Você não sabe se daqui a um ano esse preço vai estar do jeito que está ou se vai cair. Pode subir? Ano que vem? Eu acho, particularmente, a minha opinião, eu acho difícil subir muito ano que vem, em função da safra grande. Então, uma estratégia de comercialização que contemple algumas travas de segurança que ele faça para os próximos anos. Ele sabe, mais ou menos, quanto ele vai colher ano que vem. Então, ele pode travar 10, 15, 20, 30% da safra do ano que vem. Então, eu acho que isso é uma estratégia bacana para ele começar a vislumbrar em função dos bons preços que nós temos agora e das oportunidades de trava que existem no mercado. Então, está aí, produtor real, fica a dica, já começa a pensar aí, né, nessa dica do Guilherme. Guilherme, muito obrigada pela sua presença, eu quero agradecer a você. Quem quiser encontrar vocês, né, ter esse acompanhamento de você, da sua equipe, lá na Via Verde, fala um pouquinho, fala o telefone para a gente, né? Claro, a Via Verde Agroconsultoria é uma empresa que já tem 21 anos, né, nós estamos já, sempre tivemos uma sede em Paraíso, apesar que a gente, numa época, teve a sede em Ribeirão também, mas hoje, nossa sede, nossa matriz, em São Sebastião do Paraíso, já há alguns anos, então, uma empresa paraísense, com muito orgulho, e quem precisar de qualquer coisa, seja projeto, nós temos área de café, nós temos área de pecuária também, temos também georreferenciamento e geotecnologias, temos a parte ambiental, então, temos toda uma estrutura preparada para servir o produtor rural em todas as áreas relacionadas ao agronegócio, projetos bancários, estamos aí à disposição, o número de telefone nosso é 35316647. É isso aí, uma equipe muito bacana. E tem o site também. Por favor, fala o site para a gente. O site é www.viaverde.agr.br Mais uma vez? www.viaverde.agr.br Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Paula, estou sempre à disposição. É isso aí, eu quero mandar um grande abraço para o pessoal da Via Verde, que está sempre conosco trazendo ótimas informações. Eu quero agradecer a você, produtor de São Sebastião do Paraíso e Região, que esteve conosco em mais essa sexta-feira. Sexta que vem, eu estou de volta, com muita informação e aquele bate-papo gostoso para você, produtor rural, tirar todas as melhores informações. Um grande beijo para vocês e um ótimo final de semana. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.